Como se proteger dessas pessoas em sua vida? As pesquisas comparativas com o Quarteto Sombrio mostram a presença de uma variedade de comportamentos negativos que podem afetar outras pessoas. Esses comportamentos incluem agressão verbal e física, bullying, comportamentos sáticos, impulsos violentos, estilo de vida errático como impulsividade por atos danosos para si e para os outros, como correr riscos e fazer uso de substâncias nocivas, atividade sexual com fantasias que vão muito além do sexo baunilha, mas também que podem extrapolar alguns fetiches, alto índice de infidelidade e assédio sexual, déficits emocionais como falta de empatia e baixa inteligência emocional que demonstram uma baixa capacidade de regular a sua emoção. Não é incomum encontrarmos também indivíduos do Quarteto depressivos, solitários com altos níveis de estresse. Além do que já comentei, que pode afetar muitos relacionamentos, esses indivíduos também apresentam comportamentos de dominância, de superioridade de direitos e auto-engrandecimento. E nem precisava falar, mas há uma presença forte de imoralidade, com falta de valores e desengajamento moral, onde as regras não se aplicam a eles. Com isso, há a presença de muitas táticas antissociais, como trapaças, manipulações e mentiras. Isso tudo que falei engloba todo o quarteto sombrio, lembrando que cada traço de personalidade sombrio possui as suas características próprias e características em comum. De qualquer forma, podemos ter uma boa visão do que indivíduos com esses traços bem marcados podem fazer e como eles podem prejudicar as outras pessoas. Para entender melhor a falta de empatia das personalidades sombrias, pesquisas examinaram a empatia afetiva, que é a capacidade de ter uma resposta emocional apropriada às emoções dos outros, e a empatia cognitiva, que é a capacidade de discernir os estados emocionais dos outros. Descobriu-se que todos os tipos de personalidade careciam de empatia afetiva, mas tinham empatia cognitiva intacta. Indivíduos com auto-narcisismo, maquiavelismo e psicopatia primária, que são os psicopatas que mantêm sua frieza, experimentam afeto positivo em relação a emoções tristes, mostrando assim dessensibilização afetiva e discordância a tais estímulos. Além disso, psicopatas primários experimentaram afeto positivo em relação a expressões de raiva e medo. A psicopatia primária e o maquiavelismo foram também associados à experiência de afeto negativo em relação a expressões felizes. Os estudos também não demonstraram nenhum déficit na identificação de emoções associadas ao narcisismo e à psicopatia secundária. No entanto, a psicopatia primária demonstrou déficits significativos na identificação precisa de todas as expressões, exceto as neutras, enquanto o maquiavelismo foi associado a uma menor capacidade de identificar com precisão as emoções felizes e tristes. O fato de que indivíduos com alto nível dos traços sombrios serem insensíveis aos sentimentos dos outros, mas mantêm a capacidade de avaliar as emoções dos outros, permite que manipulem estrategicamente as pessoas, ignorando o dano que infligem. Uma das primeiras coisas que pessoas envolvidas com alguém do quarteto sombrio faz é perguntar, existe uma cura? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas resumindo, não. Não existe. Embora algumas terapias podem ajudar no direcionamento para o bem das personalidades sombrias, esses indivíduos sempre terão que lutar contra os seus impulsos sombrios. Isso é especialmente verdadeiro quando o traço é algo com o qual eles nasceram e reforçaram durante toda uma vida. A única forma de tratamento, então, envolve a pessoa com os traços sombrios, reconhecer que ela possui um problema e buscar ajuda para aprender a viver de outra forma, de uma forma que diminua os riscos a si mesmo e danos aos outros. Se isso não acontecer, como então se proteger de personalidades sombrias? Você já deve saber que as características dessas pessoas podem ser perigosas, se não fisicamente, mentalmente e psicologicamente. Por estarem constantemente manipulando você, é fácil perder o contato com a realidade e com as coisas importantes da vida e até consigo mesmo. Portanto, a primeira orientação é, evite sempre que possível, ou pelo menos minimize, o contato com essas pessoas. Pode ser difícil escutar que você não vai vencer essa luta, já que você pode realmente se importar, mas essa é a verdade. No entanto, se não for possível evitar totalmente, há algumas coisas que você pode fazer e ou evitar ao lidar com essas pessoas. Se torne uma pessoa indisponível e chata. Se eles perceberem que não podem chegar até você, provavelmente com o tempo procurarão uma vítima mais fácil. Claro que isso pode não ser uma coisa fácil de se fazer, principalmente por você talvez ser uma pessoa mais empática e que isso pode acabar afetando a sua relação com outras pessoas. Mesmo assim, essa orientação vale para aqueles que conseguem fazer um papel em seus relacionamentos e interações sociais. Se você não parecer uma vítima interessante, bom para você. Aproveite e estabeleça fronteiras e limites. Deixe a pessoa saber o que você vai e não vai tolerar na relação, independentemente de qual seja essa relação. Tenha uma vida mais completa. Preencha outras áreas da sua vida com emoções positivas e coisas ou pessoas que te façam se sentir bem, autoconfiante e seguro. O maior dano que as personalidades sombrias causam é fazer você se sentir menos do que eles ou do que todos, além de fazer você se sentir uma pessoa sem vida e sem sal. Então você precisa encontrar lugares, atividades e pessoas para se recarregar de emoções positivas, de sentimento de segurança afetiva e de autoconfiança. Não deixe então de trabalhar em atividades que demonstrem o seu potencial e de praticar habilidades manuais e mentais, tanto no trabalho quanto no lazer. Essas coisas te ajudarão a construir uma maior autoestima, conforme você nota o seu potencial e o que você consegue fazer e superar. Também busque um maior contato com pessoas mais animadas e que te colocam para cima, que percebem o seu valor e que demonstrem que você pode confiar nelas sempre que precisar. Junto com essas coisas, não esqueça de escrever sobre seus pontos fortes e características positivas que você notou durante toda a sua vida e que outras pessoas te falaram. Isso vai ajudar a reforçar todas as suas conquistas e qualidades. Escrever tudo isso também ajuda você a saber que não está doido e que você não tem culpa quando está sendo enganado. Aproveite para escrever o comportamento do outro para que você tenha como evidência a futura para demonstrar um padrão de comportamento negativo e também para que você olhe futuramente e note como essa pessoa era disfuncional, te ajudando a se proteger de pessoas parecidas. Mantenha contato também com amigos e familiares. Vitimizar alguém é muito mais fácil quando esse alguém está sozinho. Então eles farão de tudo para te isolar ou colocar as pessoas uma contra as outras. Portanto, você precisa ter certeza de que os outros relacionamentos são fortes o suficiente. Um dos principais motivos que desestimulam as pessoas a se livrarem de relacionamentos com esses indivíduos é a falta de um suporte familiar ou de amizades. Então, não deixe de lado sua família e seus amigos por outra pessoa. E se no seu caso você já estiver afastado de todo mundo, busque se reconectar com antigos conhecidos e busque novos meios de suporte como em comunidades religiosas, grupos de apoio e atividades esportivas em grupo. Caso esteja muito difícil enfrentar essas coisas sozinho, não deixe de buscar uma ajuda profissional. Um psicoterapeuta qualificado com uma boa formação pode te ajudar a perceber o seu estado atual e a tomar providências para melhorar a sua situação, além de ser alguém para te apoiar. Uma psicoterapia pode te ajudar também a se tornar uma pessoa mais assertiva, o que vai ajudar muito nesses casos. Antes de se livrar dessas pessoas, se assegure de estar preparado para as possíveis consequências negativas. Isso pode significar ter o número de um advogado, certificar-se de que o seu dinheiro está seguro, ter um grupo de apoio para te acolher, ter um local para ficar caso precise, estar desenvolvendo uma atividade que te dê um senso de domínio e ter algum suporte financeiro. Podemos até ir um pouco mais longe e aprender habilidades básicas de luta para criar espaço para fugir quando necessário. E por último, mas não menos importante, quando você está tentando sair ou se desvencilhar dessas pessoas, pode esperar toda uma gama de manipulações para te manter onde você está. Então você precisa ser forte mentalmente o suficiente para não recuar quando a luta começar. E o que você não deve fazer? Não acuse a pessoa sombria com qualquer forma de diagnóstico. Não deixe-os saber que você sabe que eles possuem esses traços. Quando você faz isso, está apenas dando a eles munição, onde eles jogarão na sua cara que você está fora da casinha e dirão coisas como, você está me diagnosticando agora? Além disso, isso ajudará eles a se prepararem para qualquer coisa que você faça para se livrar deles. Portanto, mesmo que pareça injusto, não os enfrente de frente. Não traga outras pessoas para o meio da confusão também. Quanto mais pessoas souberem, mais o outro pode te manipular e se voltar contra você. É claro que você pode dizer às pessoas em quem confia que algo não está indo bem, mas evite usar diagnósticos. Não saia por aí chamando os outros de psicopatas, maquiavélicos, sádicos ou narcisistas. Isso é um erro gigantesco, principalmente porque isso não vai fazer com que eles pareçam piores. Vai fazer você parecer pior. Na mesma linha da primeira coisa a não se fazer, não lute contra eles. Você tem que lutar por você, mas não pode vencer uma luta contra eles. Se você fizer isso, é bem possível que em certo momento você sempre será o único que se sentirá culpado, mesquinho ou envergonhado por suas ações. Mas indivíduos sombrios não têm esse problema e, portanto, não param até vencer. Eles precisam sentir que é decisão deles deixar você ir. Não fique pensando em se vingar. Esse ponto é semelhante ao anterior, mas a vingança te obrigará a olhar para trás constantemente, enquanto você deve tentar olhar para frente. Você deve focar em melhorar a sua vida e não piorar a vida do outro. E não, eles não tiveram o que eles merecem agora e talvez nunca terão. Mas pelo menos você saiu e isso é tudo que importa. As suas ações os alcançarão de alguma forma ou de outra. Não coloque mais energia nesses indivíduos. É uma perda de tempo e é melhor você dar essa energia para coisas positivas na sua vida. Principalmente quando você já passou por algum tipo de trauma com tudo isso. E não sinta que a culpa é sua. Quase qualquer pessoa pode entrar nessas situações com personalidades sombrias. Seja no trabalho, na família ou em relacionamentos românticos, amorosos. Essas personalidades são como corpos cósmicos que te puxam para dentro e nunca te deixam sair. Todas as suas características são baseadas nisso. Você não é o primeiro a cair nessa e certamente não será o último, infelizmente. Não tenha medo. Embora essas situações possam ficar muito ruins, você precisa acreditar que tudo vai ficar bem. Só assim você encontrará a força necessária para lidar com isso. Você certamente não está sozinho. Muitas pessoas passaram por isso e felizmente muitas delas saíram disso e saíram bem. Além disso, essas personalidades sombrias usarão o seu medo como arma contra você. Então, não dê a eles esse poder. Não demonstre as suas emoções, principalmente na esperança deles simpatizarem com você. Esse é o mais difícil, especialmente quando você está lidando com essas pessoas por muito tempo. Quando você construiu um relacionamento e expectativas muito altas. No entanto, esses indivíduos vão esmagar todas as emoções que você tiver. Eles vão pisar em sua felicidade e no seu orgulho. Eles usarão o seu medo e raiva contra você. E ainda por cima, eles farão com que você não saiba mais o que sentir. Portanto, quando estiver com eles, tente não demonstrar suas emoções. Em vez disso, quando a situação acabar, coloque suas emoções em outra coisa, como arte, esportes ou qualquer outra coisa. Chore quando estiver com seus pais, compartilhe suas vitórias com seus amigos e não deixe de comemorar as coisas boas da vida. Só não espere que a pessoa do Quarteto Sombrio faça parte de tudo isso. Não tenha medo de procurar ajuda também, especialmente se você foi manipulado pelo outro para sentir que há algo de errado com você. Você pode precisar de tempo para colocar sua cabeça no lugar, já que te tornaram uma pessoa mais frágil. Muitos profissionais estão bem equipados para te ajudarem a lidar com isso. Portanto, antes de se divorciar, peça conselhos a advogados, psicólogos e qualquer outra pessoa de quem você possa se aconselhar. E não há vergonha em construir um pequeno exército contra pessoas assim. Como se curar depois de ter sido ferido por uma personalidade sombria? A cura de qualquer tipo de relacionamento com personalidades sombrias é difícil e é diferente para todos. Algumas pessoas serão afetadas mais profundamente do que outras. Além disso, todos nós lidamos com isso de maneiras diferentes. No entanto, é importante não ficar preso ao passado. Apesar de termos de evitar a vingança, é bem difícil não se sentir vingativo ou ser assombrado por arrependimentos e dúvidas. No entanto, isso não ajudará você a seguir em frente. O ressentimento é um sentimento cruel e devastador que pode acabar com o seu presente e dificultar o alcance de um melhor futuro. O passado tem que ficar para trás. Claro que é importante levar o que você aprendeu com você, principalmente porque isso te ajudará a garantir a nunca deixar esse tipo de pessoa chegar até você no futuro. Depois disso, você deve começar a lutar para voltar ao seu normal e transformar o seu presente e o seu futuro. É super difícil se curar de relacionamentos com essas personalidades sombrias. E uma razão para isso é toda a dúvida que eles semearam na sua mente. E vai demorar um pouco para você se sentir confiante em suas decisões novamente. Outra razão é o fato de que você provavelmente perdeu uma parte de si mesmo quando estava tentando agradar a pessoa. Ou quando estava lutando por seu lugar no mundo dela. Pode ser interessante encontrar pessoas que passaram por situações semelhantes e fazer psicoterapia. Não há vergonha em admitir que você se feriu. Fazer terapia, na verdade, é você não desistir da luta. Portanto, não tenha vergonha se precisar de ajuda para alcançar o seu eu perdido e se construir como uma pessoa mais forte. Embora eu, como psicoterapeuta, acredite que muitas pessoas podem se curar por conta própria, isso não é verdade para todas as pessoas. E também, eu acho que é mais fácil e mais rápido quando você recebe apoio de alguém que conseguirá te ajudar a buscar o seu eu perdido e a construir uma nova vida. E lembre-se, não há vergonha em admitir que alguém te manipulou ou te machucou. Esses indivíduos são mestres nisso e provavelmente você foi afetado por ser uma pessoa boa. Ninguém deve ter vergonha por ser uma pessoa boa. Para finalizar, eu acho bom falar que todos nós podemos, então, apresentar esses traços em algum nível. Até por isso que há uma escala que mede cada um dos traços nas pessoas, o SD4. O problema, então, não é a presença desses traços, mas a intensidade deles e o quanto a pessoa com o alto nível de algum dos traços consegue controlar os seus impulsos sombrios para não se prejudicar ou prejudicar os outros. E como comentado, na plataforma IMD, a minha plataforma de imunidade mental, você encontra essa escala para ser realizada. Se quiser assistir ao episódio completo sobre o Quarteto Sombrio, você pode conferir nos cards que estão aparecendo aqui e através do link na descrição. Espero que tenha gostado desse conteúdo e, se gostou, curta, comente e compartilhe. Se for novo por aqui, se inscreva para não perder mais conteúdos como este. E se você faz parte da minha plataforma IMD, Imunidade Mental, lá você encontra todos os artigos utilizados na produção do episódio completo. Um bom dia e até mais!